O ministro da Defesa, Raul Jungmann, esteve na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde fica a 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Lá também é operado o projeto piloto do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, o CISFRON. Segundo Jungmann, este é o maior sistema desenvolvido no mundo e, quando estiver concluído, irá atuar de forma integrada com o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, da Marinha, e com o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, da Aeronáutica, para juntos cobrirem todo o território das fronteiras brasileiras. Estaremos cumprindo todo o nosso território, o nosso espaço e também o nosso mar, e as nossas fronteiras especificamente. E é isso que os senhores aqui tiveram a oportunidade de ver, com alta tecnologia, em grande medida desenvolvida, quase toda ela, pela Base Industrial de Defesa. Lembrando que, no ano passado, para o CISFRON, nós gastamos 228 milhões de reais. E que, para esse ano, nós estaremos com o orçamento previsto de 470 milhões de reais. O CISFRON já é uma realidade em 600 quilômetros de fronteira do Brasil. E, em breve, será uma realidade nos 17 mil quilômetros da nossa fronteira, a terceira maior fronteira do Brasil, com 10 outros países. Esta é a grande obra na nossa soberania, na redução da violência, da defesa, que está nas mãos, nas boas mãos, das Forças Armadas Brasileiras e da Defesa Nacional. Durante a visita, foi apresentado ao ministro todo o sistema, desde a inteligência nas salas de comando, até videoconferências com outras unidades fixas e móveis e simulações de ordens a serem tomadas. Solicito permissão para prosseguir na missão. Autorização concedida. Pantanal. Brasil. Os monitores de situação mostram militares a 160 quilômetros de distância que faziam a vigilância e segurança das fronteiras, apresentando ações em pontos de bloqueio e controle. Nós temos hoje, nas nossas fronteiras, incluindo os postos e destacamentos de fronteira, os batalhões e também as brigadas com o apoio da Marinha e da Aeronáutica, que faz grande parte da logística, 35 mil homens. 21 deles apenas no comando militar da Amazônia. Esse reforço virá tanto através da Força Nacional de Segurança, que vai chegar a 7 mil homens, como também em determinação do Presidente da República. Quando recebermos essa determinação e, obviamente, os recursos necessários, as Forças Armadas estão prontas para ampliar o seu efetivo aqui na Amazônia. Legenda Adriana Zanotto